Lucas tá com a coroa do BBB de novo. E no cinema do Líder, um sucesso de crítica que joga à luz a importante luta antirracista. Parada aí, parada! Não se mexa! O que você fez? Não! No bairro de Garden Heights, o jovem negro foi morto por um policial. Só acho melhor ela não falar com a polícia. Você ligou? Violência, brutalidade, é a mesma história, só um nome diferente. O ódio que você semeia. Amanhã, depois do BBB. Quando estiver pronta pra falar, você fala. Nunca deixe ninguém calar sua boca. O Líder vê na casa. Você vê na Globo.